A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Social e Cidadania de Caldas vai enviar à Câmara Municipal um projeto de criação do auxílio emergencial municipal e se for aprovado, este projeto vai beneficiar quinhentas e quarenta e uma famílias. Os valores propostos, que se aprovados vão ser pagos em três parcelas igual de cento e cinquenta reais, serão destinados a cento e trinta e nove famílias com pessoas, pessoal que está com aquele cadastro único desatualizado. Tem que atualizar, né? Serão pagos também duzentos reais para setenta e nove famílias com pessoas independentes e duzentos e cinquenta reais para cento e cinquenta e uma famílias com até dois dependentes. Existe também um valor de trezentos reais que serão destinados a cento e setenta e duas famílias com até três dependentes. Ao todo, serão quinhentas e quarenta e uma famílias e um total de trezentos e setenta e oito mil reais investidos. O benefício deverá ser pago nos mesmos meses do pagamento do auxílio emergencial federal, uma vez que Caldas já está se programando junto à Caixa Econômica Federal para a organização de uma tenda de apoio na praça, até para evitar aglomerações. Também será disponibilizado o sinal de Wi-Fi, né? Até para o pessoal poder usar o aplicativo. Essa é uma forma de apoio também ao banco. Que legal. Parabéns à Câmara Municipal de Caldas dando exemplo. Aqui fizeram pedido assim também, mas eu acho que pelo que conversam do secretário aqui de governo, acho que não vai rolar não. Tem dinheiro para tudo, mas para ajudar o povo não tem. O povo tem que pagar imposto, né Renato? Pagar imposto, eu pergunto, Renato, quanto que paga de imposto? Pagar imposto, o pessoal dá aqui sorrisos. Mas na hora que é para ajudar o povo, ah, isso não tem jeito, está faltando dinheiro.